Mauricio Shogun Kouan Na minha carreira eu já venci grandes nomes do MMA e me considero um cara realizado na luta e hoje vamos falar da minha luta com o Lyoto que me deu o síndrome do UFC. Então eu fiquei muito feliz quando tive o convite de lutar com o Lyoto, ele era o campeão então eu ia ter a chance de me tornar campeão e luta era um cara invicto em todos os rounds. Foi uma luta onde ele venceu. Muitas pessoas acharam que eu venci a luta, inclusive o Donald White e eu também achei que eu venci. O juiz deu a vitória para ele, mas teve muita repercussão então logo em seguida foi marcada já a revanche. Então daí a segunda luta com o Lyoto, a revanche, foi no Canadá. Ele pensou na sua mente que ele ganhou o Lyoto Machida pela primeira vez. Ele sabe na sua mente que ele quer ganhar aqui hoje e que ele quer terminar o Machida. A diferença acho que foi a minha confiança. Aqui nós vamos! Eu com a minha equipe, a gente estudou muito o Lyoto e vendo essa luta, a gente com a minha equipe a gente conseguiu analisar e ver que ele poderia, de vez em quando, trabalhar um pouco mais de mão. O Lyoto entrava com o DI, que é o golpe muito forte dele. Só que quando ele trabalha esse golpe, ele vem um pouco exposto. Então a gente conseguiu pegar o tempo certo e não acaltearam. E aí, quem me conhece sabe que quando eu estou lutando, eu sempre busco um nocaute, né? Quando eu estava em pé na luta, eu consegui acertar alguns golpes no Lioto. Eu acho que isso fez ele se antecipar e vir pra cima de mim. E nessa que ele vir pra cima de mim, eu consegui encaixar um swing e pegar de encontro com ele. Então, logo ele arqueou o grog no chão, onde eu montei e dei mais uns 3, 4 socos e o juiz interrompeu a luta. Esse homem teve muita frustração sobre a primeira luta e ele só levou o Lioto Machida. É, o Dan White comentou depois da luta que eu sou foda pra c******. E o novo campeão do UFC, campeão do mundo, Mauricio Shogun! Quando eu coloquei o chão, deve ser, na minha cintura, eu fiquei muito feliz. Aquela sensação de dever cumprido e mais um sonho realizado. Então, eu acho que é uma sensação inexplicável. Obrigado por todos. Eu prometo um grande show de todos os dias. Eu amo o Canadá! Senhoras e senhores, Mauricio Shogun Hua! Eu sou Mauricio Shogun Hua e esse é o meu momento. Por favor, eu realmente juizinho ao público. Obrigado.